Aproveita que tá doidão Seja cara de pau Fala pro teu parceiro ou pra sua parceira largar o namorado Tá como? Tacando força No celular do chifre, cabeça triste Mas se o conselho fosse bal Nós não dava, nós vendia Eu falava, te avisava Toda hora, todo dia Se o conselho fosse bal Nós não dava, nós vendia Eu falava, te avisava Toda hora, todo dia Larga essa moleque Só te dado de cabeça Ela tá botando chifre na sua cabeça Larga essa moleque Só te dado de cabeça Ela tá botando chifre na sua cabeça Não pega firme, quebra a cama Por isso que ela cama Uma confusão na rua E a noite ganha fama De segunda a segunda Tô com a alma diferente Ela está para a porrada Por causa do Deni Ela está para a porrada Por causa do Deni Ela está para a porrada Por causa do Deni Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cunha e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cunha e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cunha Ia dizer Romulo MPC, soldado brabo, de patente alta, não tem jeito Vai! Aproveita que tá doidão, seja cara de pau Fala pro teu parceiro, pra sua parceira largar o namorado Mas se o conselho fosse bal, nós não dava, nós vendia Eu falava, te avisava toda hora, todo dia Larga essa mulher que só te dá do de cabeça Larga essa mulher que só te dá do de cabeça Tá pega firme, quebra a cama, por isso que ela cama Arruma confusão na rua e a nós ganha fama De segunda a segunda, tô com a alma diferente Ela está pra na porrada, por causa do tênis Mas se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não, eu vou falar que ela dá cor e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não, eu vou falar que ela dá cor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Se não, eu vou falar que ela é o mais pica